Olá pessoal sejam bem-vindos sou Dan Robson e vou fazer hoje um tutorial sobre o jogo Diablo tá passo a passo quem não conhece vou deixar aqui no próprio canal bem na do descritivo do vídeo o link para comprar quem quiser comprar eu recomendo comprar junto com a expansão que é hip of soul porque tem muitas muitas coisas que estão já instalada no próprio Diablo que não tem tá no normal e vale a pena vale a pena comprar o jogo já são quatro anos que tem esse jogo mais ou menos isso mês a mês a blizzard põe alguma coisinha nova tem alguns pets algumas expansões e vocês vão gostar tem duas dois modos tá o jogo tá tendo o modo história e no modo aventura quem nunca jogou Diablo recomendo jogar no modo história para conhecer bem a história tem até um livro não sei se vai ser possível ver eu já acabei de já li esse livro aqui tá que é o Diablo a ordem que é um pouquinho antes da história do próprio jogo que o Diablo tem a versão tem o Diablo 1 Diablo 2 e o Diablo 3 que é essa versão mas dá para você jogar entender bem a história tá então quem quiser conhecer a história do Diablo jogar se divertir você vai passar centenas de horas e é um jogo que eu recomendo eu sou muito fã de alguns jogos da blizzard então aqui no meu canal vou falar depois do Diablo outros jogos que a blizzard tem como o Hearthstone, 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 Warcraft, Warcraft mas tem pessoas que depois eu indico quem joga então eu vou mostrar aqui passo a passo tá como começar o jogo e umas dicas fundamentais para quem tá iniciando é para não ficar muito grande o tutorial vou dividir por partes tá então vou fazer essa parte que é uma introdução explicar um pouquinho o conceito do jogo e depois eu vou entrar em detalhes bem separados tá como farmar mais rápido como fazer fendas grandes e assim vai o primeiro passo vai ver que eu tenho bastante personagens já criados tá aí depois eu vou explicar um pouquinho sobre o Paragon que o Paragon também influencia muito no jogo mas o primeiro passo para quem vai começar a jogar tá é criar o personagem tá deixa eu entrar aqui para criar um personagem que é um personagem você vai vai ter são seis classes tá você tem um bárbaro você tem um cruzado você tem um demon hunter com causa de demônios o monge o feiticeiro e o arcanista como eu jogo bastante de feiticeiro eu vou criar aqui um feiticeiro para vocês entenderem tá e aqui tem um descritivo zinho que eles têm né aí você acaba é bom você ler no modo história para ler direitinho começar o jogo bem com calma tá bom eu vou criar aqui um feiticeiro tá primeiro passo você tem dois além disso você tem o seguinte ó você tem a opção rádio de cor e a opção de temporada essa opção de temporada seguinte cada cada ciclo cada três meses eles tipo resetam todo o o jogo tá mas o que você ganhar fica numa parte separada e você começa do zero isso é mais para quem joga já muitos anos e quer ter um desafio melhor você acaba fazendo isso daí tá mas eu consigo você não não jogar ainda está aqui tá como tem mais ou menos ainda mais um mês para a próxima cisa quem quiser começar a jogar pode até jogar na temporada aqui aqui criar o herói põe em temporada e joga tá mas quem não quem tiver fora temporada pode criar também o herói normal tá hardcore para quem tiver muita experiência porque aqui você vai estar jogando e como você tem experiência o herói vai morrer então o que você conquistou lá é no seu baú a a gemas as coisinhas que você vai explicar depois com calma você acaba salvando no baú e não perde tá a minha experiência já no hardcore o que você morrer se perde tudo salvo o que está no baú mas o que está no seu personagem porque assim você vai perceber que no jogo vai ganhando armas novas ganhando roupa nova armadura capacete se põe no seu personagem se ele morrer ele volta ao normal se ressuscita ele está com todos os itens lá no hardcore se ele morrer infelizmente o que você tem lá que conquistou acabou zerou se não tem mais nada literalmente se quase tudo do zero bom primeira coisa vou fazer aqui vou criar um feiticeiro tá então você tem a versão na masculino e feminino você pode perceber aqui né e aí você põe o nome né vou colocar ali vou colocar dan dan traço não 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 aceita feita dan feiticeiro o dan feiticeiro esse cara não tá então eu vou colocar dan eu sou dan robson vai ter o meu nome mesmo pronto dan robson vou criar o herói tá aí você escolheu o modo do jogo aqui não vai aparecer mas escolher o modo do jogo tá vendo ó tem o modo aventura e o modo campanha no modo campanha você começa bem no início tá é bom para você conhecer a história toda do diabo e tal vale a pena eu vou começar até entrar por aqui tá para vocês entenderem um pouquinho mais e aqui do lado tá é o ato tá como vocês estão iniciando tá vendo ó tá no ato 1 não tem como mudar tá no modo história eu cancela aqui e eu posso também aumentar a dificuldade tá tem desde o normal difícil perito e vai indo ó aí depois vai ter o suplícios tá que começa o suplício 1 né cada um desses que você aumentar vai aumentar a dificuldade os monstros ficam mais fortes tem mais vida tá e aí vai do suplício 1 até o 13 você vê tá vendo ó aqui você vai deixar alcançar se eu entrar lá no modo quando isso já tiver alcançando já os níveis verão e depois o suplício 5 e 6 ele aceita um 7 não dá depois que o meu personagem fica mais forte aí eu posso habilitar mais suplícios tá então por enquanto para iniciar aqui eu vou criar no normal tá você que vem cá dá ok tá tá normal e eu põe modo campanha e salvar e iniciar jogo e depois iniciar jogo tá eu vou começar lá saquinho nem vou e você também tem aqui o nível 1 né em cima do personagem né então tô aqui isso aqui embaixo o azulzinho são os paragons que assim depois que você chegar no level 70 então só leva de 1 a 70 tá inicialmente você perceber que eu tinha você matando alguns moncinhos vai só aparecendo mais e mais forças tá e iniciar o jogo aqui e aí você começa do level 1 voltou aqui tá vendo ó eu nem vou habilitar isso aqui depois tá tô aqui no level 1 tá level 1 e aqui pode perceber ó tá vendo ó isso aqui é o paragon depois que eu chegar no level 70 cada experiência do 70 e 71 não vai ser isso vai ser 1 de paragon 2 de paragon e isso vai te deixar cada vez mais forte tá o o próprio feiticeiro então é o seguinte aqui você tem a sua vida tá e aqui você tem a sua mana que é o que vai te dar os danos tá aí você vai configurar aqui embaixo também tem um tiro 1 tiro 2 e quando sua vida estiver um pouco fraca você tem isso daqui ó poção de vida tá então habilitei w e r e t tá e o mouse meu primeiro botão esse aqui eu tiro 1 e está e meu tiro 2 aqui ó tá aqui a faquinha aí você vai ter aqui ó tá vendo habilidades aqui nessa habilidade está é onde você vai colocar conforme vai aumentando o seu nível dos paragons né e o seu experiência e vai habilitando aqui também não essa habilidade aqui só nova habilidade disponível só no nível 2 defensiva tá vendo nova habilidade depois nível 4 nova habilidade depois de nível 9 e assim vai quando você chegar no level mais alto né depois de um level 10 vai habitar a passiva passiva vai te dar um pouquinho mais são magias que vão ficar dentro do próprio personagem tá então quando chegar com 10 experiências habilitar essa daqui que está fechada com 10 tá depois com 20 com 30 conclui com 70 cada uma pra vocês bom então aqui a história passa aqui nova trista tá então quem quem começar no diabo 3 vale a pena você ficar clicando nos livrinhos vai estar no chão lendo as histórias tá até tem uma opção aqui ó que vai ser nesse lado aqui não vai ter um diálogo aqui eu acho muito habilitado tá aqui no cantinho também tem uma coisa sobre texto tá vendo ó aqui pode ser bate papo que você pode habilitar para as pessoas para conversar também tá e você escolhe um grupo comunidade clã tá você vem aqui ó na engrenagem clica bate-papo tá vendo ó e vou deixar habilitado e feiticeiro bate-papo público feiticeiro tá então todos os feiticeiros que eu colocar aqui no cantinho já mudou assim oi pessoal oi pessoal me ajudem entendeu aí se dá a gente lá e quem tiver lá pode te ajudar também mas eu vou ajudar vocês aqui pelo pelo youtube mesmo tá bom então como eu passo aqui o jogo tá então eu vou você vai estar andando vai ter alguns corpos é legal história viu tem baú no chão então você vai ter que ficar clicando em tudo até o monstro tá vendo passou o mouse vai estar o monstro aqui ó morto vivo e você vai atacar ele tá vendo viu que eu já ganhei aqui embaixo uma experiência tá vendo ó 12 então essa barra aqui embaixo ó quando ela encher eu ganho um leve de experiência tá eu vou perceber eu vou perceber ó deixa eu matar mais um monstro ó tá vendo ó comenta um pouquinho mais aqui ó cada monstro que eu matar e cada leve que eu tiver né como tô jogando aqui no modo normal os monstros me dão um certo xp de experiência quanto mais alto o level do mapa tá mais forte vocês mais rápido vocês upam o personagem ó e aqui já tenho já tendo uma briguinha tá vendo ó não tô tocando ninguém ó ó aí vai ter esses npcs tá vendo então você sempre vai conversar com o pessoal no modo história o que você tem que fazer vai estar sempre essa exclamação em cima né os espíritos me disseram tá vendo aí você tá falando né e vale a pena você tá lendo todas as histórias não precisa ficar essa que vai pular e aí ele comenta ó sobre o que tá acontecendo no jogo tá vendo ele caiu e tal aí perde sua ajuda né ó lá aqui embaixo tem o novo ó mate os mortos vivos que estão atacando os portões e você ataca também né e percebe que minha barra ali tá aumentando ó quer ver agora você quer ver se eu morre vou tomar um dano agora aqui é bom vou apanhar um pouquinho ó ó quer ver ó a parada aqui ó só que eu apanhando ó tá vendo ó meu live descendo se eu deve descer aqui na final eu morro entendeu no normal no como eu criei o personagem sem ser hardcore então se eu morrer é importante que eu volto aqui e fico vivo entendeu ó aumentei pro nível 2 aumentou pro nível 2 você viu que a minha barra aqui embaixo ó basicamente a encheu e voltou pra nova tá vendo ó e agora coloca 0 e 2700 então tem que matar monstros e tem mais 2700 xp pra ir pro level pro meu level 3 se eu tô aqui em cima ó eu tô level 2 ó tá aí vou fazer aí vai habilitar aqui pra mim ó tá clicando ó nova habilidade tá vendo ou você clica aqui no mais clica aqui no mais ele põe ó habilidade secundária tá vendo que é do meu mouse eu posso estar usando o que? eu uso a faquinha né por enquanto eu tava usando faquinha acho que era é então ele habilitou aqui usa a prisão dos mortos tá vendo ó aí eu clico ó aí você lê depois mãos de caniçais emerge do solo reduzem movimentos dos inimigos tá vendo em 60% causando dano físico e valente a 760% do dano da arma então tudo se baseia também no dano da arma e do seu próprio paragon tá então vou ficar aqui ó habilitei pra ver que agora quando soltar ó ó tá vendo essa mãozinha quando o monstro estiver aqui dentro ele toma dano e ela tem um cooldown tá vendo ó custa tanto de mana que essa daqui né então ela custa 150 de mana tá vendo só mana mas minha mana enche também tá vendo se você quiser saber um pouquinho mais sobre o personagem se eu vim aqui ó no inventário e detalhe só tem ó isso aqui você clica em inventário ó clica de novo inventário tá ele mostra o que você tem tá por enquanto só tem essa minha aqui ó essa minha que vem do personagem do jogo né que ela tem lá o DPS de 3 tá vendo ó e meu dano é de 2 a 3 ali em cima ataques por segundos 1,2 tá é uma arma amarelinha amarelinha é branca né lixinha ó e aqui eu vou colocando o capacete colocando o que eu vou achando no chão né ou até mesmo comprando uns ferreiros eu te mostro depois e você vai colocando aqui dentro tá os seus itens melhores e depois você vai ter um baúzinho que eu vou entrar na cidade e vou te mostrar o baú e aqui em excelência tá vendo ó isso daqui como eu jogo muito então eu tenho tudo ao máximo aqui tá mas eu não vou clicar isso aqui vai só aparecer pra você quando você chegar no level 70 aqui e vai te dar um pontinho de paragon tá bom e aí você vem aqui no pontinho coloca aqui deu um pontinho coloquei ó tá vendo ó aumentei meu ataque em 0.20 por cento depois você vai ter defesa tá vendo ó posso ter mais um pontinho e deu mais um life tá vendo ó ó tem 154 de vida se eu clicar aqui ó deixa eu ver aqui atributo vida é tá certo ah não peraí aqui é vida é no primeiro atributo aqui ó vitalidade ó você vai clicar em 1 aqui ó ó 154 deixa eu ver se vai aguentar um pouco mais não vitalidade aceitar ah tá aqui eu tenho que aceitar primeiro você viu né ó o quanto de life eu já tenho você viu só um pouquinho que eu cliquei aqui ó peraí é no paragon vem aqui inventário excelências tá vendo aí eu ganhei lá né isso aqui como eu tenho eu tenho bastante né nem vou clicar aqui senão vai ferver ó rola ó vou colocar mais ó e não tem não tem não tem fim isso aqui tá vendo esse não tem fim posso ficar clicando aqui ó aperto shift né pra ter uma ideia vou deixar até no máximo vocês verem aqui ó olha só como eu tenho muito paragon então isso aqui depois ninguém põe aqui tudo tá é só pra ter uma ideia como ficaria isso aqui ó pra jogar aqui eu nunca vou morrer na verdade ó vou aceitar ó aqui ó eu tinha 240 agora tô com 66 mil né se eu apertar o G acho que não vai encher nunca isso aqui ó ah encheu tá vendo então tô com live aqui tudo de paragon mas isso aqui você vai só ter depois esse pontinho quando eu chegar no level 70 e aí você vai conversando com os carinhas com o NPC tá vendo ó a cremação de corpos vale a pena você ler toda essa historinha entendeu vai andando aqui com calma quem foi iniciar o jogo que é bem interessante tá pra conhecer quem é quem ver as histórias tá vendo cada um e todos esses personagens aqui ó esse aqui já vende algumas coisinhas tá vendo ó olha e aí eu posso comprar ah que eu tenho muito gold tá vendo ó tem 95 bilhões eu não vou comprar porque senão o jogo vai ficar muito muito fácil tá eu quero jogar ganhando com os bichos que caem no chão né e aí você tem um baú tá vendo aqui ó esse aqui é o seu baú pessoal sempre que você vir aqui no jogo tá você vai ter um artesão que é um ferreiro vou mostrar pra vocês tá vendo vai ter ainda não tá habilitado aqui vai ter depois uns feiticeiros joalheiro aqui em cima vai ter vamos ver aqui em cima mercador tá e assim vai aqui o que eu tiver que eu ganhar puta aqui meu baú tá lotado de coisa vocês vão começar com o baú aqui sem nada tá com a abinha com o toquinho aqui só e tudo vazio tá isso aqui eu tenho porque eu jogo há muito tempo então infelizmente os itens fica ok mas é o seguinte ó você pode perceber que eu não posso usar ó tá vendo porque minha minhas armas tá vendo ó tem vermelho ali ó nível do necessário eu tenho que tá no nível 70 para usar qualquer arma que tiver aqui tá então se eu começar a jogar mesmo agora eu não tenho como usar essas armas mas eu tô muito eu tenho muito item né então eu poderia tá brincando bom aqui a cidade aqui o seu acampamento né não tem nenhum monstro nessa área tá então aqui você vai tá buscando ele tá tá vendo que tá aparecendo lá um um círculo dourado é sempre que tá indicando no modo história que você tem que fazer né então você vai entrar aqui ó vamos lá conhecer a historinha você passa o mouse em vários lugares ó tá vendo ó tem camponês tá vendo aí você clica vai ter as historinhas aqui ó cliquei aqui de um livro por muitos anos aí deixa eu brilhar essa aqui 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 tem o áudio tem aqui tá as historinhas dele aí você vai conversando com todo mundo tá vendo e eles vão utilizar as missões tá e a atividade gerava tantos lucros ó aí tem a Leia aí a Leia vai mandar fazer uma missão tá vendo fale com a Leia tá vendo antes tudo vai estar aqui no cantinho ó fale com a Leia eu vou botar o S aqui tá ó ia aparecer um bicho tá vendo aí você ela mandou alguma coisa aqui ó ó mate os mortos-vivos tá vendo e tá vendo que agora tá começando a cair gold né você vai começar com pouco gold tá você vai vir aqui no inventário ó tá vendo ó você tem eu tenho muito bilhões de gold tá mas você vai começar aqui com zero e aí esse dinheiro você vai juntando pra comprar itens né ó fale com Leia na taverna e agora tem outra missão ó fale com o capitão se você não souber tá vai tá aqui mas sempre o diabo vai tá fazendo o que com você ele vai tá com uma seta amarela tá vendo ali ó pra apertar o mapa tá vendo ó aí você vai apertar o M no seu caso né o meu tá no space mas você vai tá apertando o M você vai ver o mapa inteirinho né então comecei aqui nesse cantinho vi andando tá vendo ó aí eu entrei aqui matei os bichinhos né aí voltei pra dentro aqui aqui é tudo essa parte aqui é sua cidade tá então aqui ó tem os mercadores tem um joalheiro tá vendo ó então você aperta o M você vai ver que você tá andando aqui ó e vai tá seguindo o mapa tá e você vai fazendo as missões ó aqui ele já mandou ó fale com o capitão Rondfort nos portões de Nova Tristan mas você vai lá ó tá a exclamação acima dele fala com ele vê o que ele quer tá vendo vou apertar ESC pra pular o texto e ele mandou ó mate a mãe maldita tá vendo ó aí você vai matando ó quer ver se cai algum item depois pra mostrar pra vocês que tem entendeu ó joguei a magia 2 tá vendo ó meu primeiro tiro 1 é esse daqui tá vendo opa caiu ó caiu um item ó calça de tecido tá vendo eu não tenho nada tá apertei o inventário cliquei ó já colocou ali ó me dá mais um de armadura tá vendo vou clicar de novo aqui ó então basicamente você tem isso aqui você tem as missões pra tá fazendo tá lendo as histórias então ele põe aqui ó mate a rainha maldita né seguindo o mapa né e mate a mãe malditas mortas eu tenho que matar também lembrando que eu tô aqui ó tá vendo eu tenho dois paragons aqui minha barra tá vendo já subiu um pouquinho mais tá vendo ó eu joguei magia lá eu joguei o tiro 2 tá vendo que eu usei ali que ele vai passar aqui ó tá vendo não tô tirando mas minha magia no chão tá matando ele acabou eu vou atacando opa esse monstro aqui ele divide em duas partes ó tá vendo aqui esse grupinho joguei a magia no chão também ó tá vendo ó consumiu eles ó e vai sempre clicando passando o mouse entendeu matando os bichos preciso de mais tempo vendo que eles soltam também né sempre eles soltam alguma coisa os monstros entendeu isso aqui é o começo do diablo tá tem toda a historinha porque a nova triste foi dominada pelos demônios né então eles atacaram as pessoas mataram ó iniciando que morreu numa batalha é mega legal pra quem não conhece o jogo do diablo e quem nunca jogou faz isso aqui mesmo fala do modo de história lê converse com todos os NPCs leia com atenção entendeu ó tá vendo ó tem ali ó um poço ó caverna sob o poço olha aí ó tem um monstro ó magia 2 aqui joguei ó uh tá morrendo sozinho tá vendo e aí se sobrou tá com dados nele bom ó tem até dinheiro aqui no chão ó pra quem tenta dinheiro pra isso aqui ó opa ó o baú tá vendo como eu falei com você ó esse aqui tem um baú na cidade tem um baú também que estão espalhados no próprio jogo tá aí você abre esse aqui só quer o dinheiro é pobreza ó tá vendo ó eu matei uma mãe maldita né eu vou passar aqui terminar essa parte aqui outro baú tá vendo tá vendo vai atacando os monstros eles ficam prestando atenção se eles faltam alguma coisa e também esses corpos opa caiu uma coisinha aqui ó luva ó não tinha luva tá vendo ó essa luva me deu mais vida e me deu raio de coleta tá olha lá raio de coleta de ouro o que acontece eu passo perto ele já pega tá o ouro você não precisa ficar clicando tá só você passar ele já coleta o ouro automático depois que você estiver jogando depois que você estiver jogando você vai ganhar uns mascote aí eles pegam o dinheiro para você ir automático tá vendo que é aqui ó quando a gente vem aqui ó tá vendo ó coleção aí eu tenho umas asas que eu jogo bastante né tem mascote né são cosméticos né posso mudar o retratinho lá de cima tá vendo ó posso vir aqui mudar isso aqui ó equipar posso pôr pendão tá vendo ó que eu já tenho né clico aqui ó sei que eu já tenho ó tem um pendão ali tem dinheiro eu já mudou meu retrato tá vendo bom esse aqui tá a parte de pegar o dinheiro e você vê que minha barrinha ó tá quase enchendo ó agora não posso quanto mais você sobe de level mais os monstros vão também ficar mais forte tá e a saída tá aqui tá você viu que bem aqui ó eu entrei né então você vê que vou apertar o mapa né ó tá vendo ó o mapa é pequenininho só tem isso aqui do mapa tá vendo ó então eu entrei por aqui veio o que tinha e agora eu vou eu vou só matar alguns monstros sobrou não sobrou nenhum e saio tá vendo ó passa o mouse tá você vai ver que vai ter assim ó entrada bom vou continuar aqui essa parte aqui ó e você vai fazendo isso ó destruir os baús abre os caixinhos ó tá vendo ó e bom que quando você abre você ainda ganha experiência viu você viu que a vida deu experiência ótimo tem duas mães malditas aí você vai clicando tudo que tem para destruir tudo ver se tem algumas coisas tá vendo ó sempre pode cair alguma coisa tá de algum baú de algum corpo então tudo é possível no diabo qualquer lugar você pode estar clicando e pode estar tendo alguma coisa tá vendo ó tem uns monstros aqui tem um grupo ó eu jogo essa magia eu vou matar logo todos eles mesmo como que esse essa magia aqui o 2 era daniária não tem um nível não tem um nível como eu subi um nível 3 não deu nada para mim ah não deu sim ó habilidades só as aranhas agora deixa eu voltar aqui ó inventário tá vendo ó em vez de usar o dardo vou dar essa aqui ó a aranha atira um jarro de aranha com quatro aranhas que enquanto são vivas causam dano físico vamos lá vou dar essa aqui ó você viu né nível 4 já habilita isso aqui ó que é defensivo e assim vai eu vou só terminar essa missãozinha aqui ó ó batei ali tá vendo ó agora mate a rainha maldita falta uma parte aqui ó isso aqui vamos entrar nesses você entra em todos os lugares que tiver tá opa tem um bichinho amarelo tá vendo ó esses bichinho amarelo eles são os chefes tá eles são fortes ó pode ver que eu tô atacando fica mais difícil de matar ele eles são bem mais fortes opa aí caiu o item ó tá vendo caiu um sapato não tem sapato tá você clica onde você tiver ele vai pro aqui do lado tá vendo ó agora caiu uma arma olha só tá vendo ó eu peguei uma arma né olha essa arma ela dá 100% mais de dano tá vendo meu DPS de 6 de 3 que eu tenho né e aí você vem aqui em cima só arrasta e coloca em cima tá ou você clica assim ó tá vendo ou você arrasta então você passa o mouse você pode perceber ali tá vendo ó porque ela tá mais fraca essa aqui e eu vou ensinar depois a destruir isso daqui tá o item né tudo que você achar de item você tem que usar os itens pra você vai reciclar eles tá você vai destruir item amarelo item azul vai transformar isso em pó e essências pra você usar isso e fazer outras armas tá e aí coloca aí uma outra espada tá como é que se passa o mouse eu também não e ela é mais fraca que a outra então deixa aqui por enquanto você guarda tá porque eu vou terminar essa parte vou jogar o meu jarro ali já sei o dado mais influenciante do jarro mas tudo bem é essa linha ficou atacando né vai por ah tem um monte de aranha ela sai atacando tudo ó ó peguei outro item aqui no chão tem um arco ó esse arco fica mais forte vamos usar o arco por enquanto então vai fazendo isso atacando tudo entendeu um pouquinho mais forte pelo menos agora dá pra ó já soltou mais uma outra coisa aqui ó faixa essa faixa aqui é um assim tá vendo isso vai ir aumentando seu status tá aumentando seu dano aumentando sua resistência aumentando a força de alguns itens seus e você vai jogando lendo toda a historinha tá pega os monstros ó aqui já tem outra coisinha armas ó isso aqui é a missão ó vou matar essa mulher aqui ó mulher não né agora virou um demônio isso aqui ó ó ele vai atacando nela magia vai matei peguei alguns itens do chão opa tô quase mudando de leve tá vendo mais um pedacinho uma calça mais fraca que a minha essa outra mais fraca mas eu vou deixar aqui tá não vou não vou usar bom agora é o seguinte pra não ter que voltar andando até a cidade você vai perceber que vai ter esses pontos tá vendo ó tá vendo são esses marcos quando você clicar nesse marco aqui deixa eu aproveitar e ver se tem alguma coisa aqui não tem clicou nesse marco aqui ó ele vai te dar uma opção tá então daqui eu já volto direto para a cidade então digamos que eu tô longe pra caramba imagina se você tem que voltar tudo andando a pé nossa senhora ia passar séculos o jogo então você vai clicar aqui ó nesse aqui em Nova Tristan e vai até transportar você pra lá é mágica bom como eu matei ela lá agora ele mandou fazer o que ó fale com o capitão Romford em Nova Tristan ele tá por aqui ó tá vendo ó ó tá ele aqui você clica nele tá e também ó esse aqui é a Leia tá vendo se você quiser conhecer um pouquinho das histórias você vai clicando ó e aí o que você lê ele já some aquele simbolizinho tá vendo ó que tinha um asterisco azul então ela não tem mais né então ó vou ver aqui embaixo ó igual aqui o cara tá vendo ó todos eles que tem esse asterisco você vai falar com eles tá e vai te falar sobre a história você vai clicando ó ficou cinza não tem mais tá vendo ficou aqui e falou aqui ó ó entrei em um lugar que era de briga tá vendo mas não tem ninguém aqui é é agora consegue essa porcaria entrei aqui vai ser isso aqui era um local que eles fizeram pros players jogarem um contra o outro mas nunca deu muito certo isso da blizzard tá voltei tá vendo até sumiu aí o símbolo dele vou voltar lá pra poder falar com o capitão você vê que minha barriga tá quase enchendo quando eu falar com o capitão aqui ele vai me dar experiência e vai me habilitar mais um level tá deixa eu mudar até esse quadrinho esse quadrinho aqui aqui eu vou clicar aqui ó dos meus minhas molduras e vou deixar padrãozinho aqui ó deixar um bem simples assim deixar deixa esse aqui ó pronto pronto vou clicar nele e vai falar e eu entro a experiência tá vendo ó e ele me deu uma bota tá e já mudou pra pra Leia tá vendo ó vou ver aqui deixa eu ver no meu inventário que é o que eu ganhei ó tá vendo ó defensivas tá vendo ó e vou colocar aqui ó uns cachorrinhos que vão ajudar a bater tá vendo ó invoca 3 cão zumbis das profundezas para lutar ao seu lado vem aceitar ponho fechar e continuar agora você viu que habilitou ó quando apertar o W ó ele me chama os 3 cachorrinhos tá e assim vai tava habilitando aqui ó os as os suas magias então minha magia é soltar 3 cachorros cachorros mas eu tenho depois mais outras coisas tá então vamos ver aqui Leia vamos procurar seu tio é mandou procurar o tio dele o tio dela tá vendo o objetivo é ir pra outro lugar tá vendo ó aí ó procura o Decaquem bom uma coisa que eu quero mostrar pra você também é sobre os artesões que tem tá vamos vim pra cá você vai ter um joalheiro vai ter um ferreiro e vai ter uma mística tá mas por enquanto vamos mostrar como você faz pra usar o artesão você vai clicar nele tá você vai perceber que ele vai ter algumas coisas selecione não posso fazer nada não posso fazer nada ainda não é que eu tenho que upar ele né vai ter a opção de upar o personagem tá upar o ferreiro e vai falar ah eu quero um 1000 de golds pra upar porque cada vez que upar o ferreiro ele vai fazer algo pra você tá e isso aqui vai habilitando ao tempo tá por enquanto como eu tô com o jogo já completo já fiz tudo isso aqui ele vai estar habilitando já tá tudo habilitado tá mas ele não vai estar habilitando com o tempo isso aqui tá fechou aqui bom esse aqui é o ferreiro tá por favor tem os npc é a noite passar filho como ousa falar comigo neste tom sou o prefeito desta cidade grande bosta perfeito sai prefeito tem os espaços não tudo bem eu habilito eu queria vir pra cá tá vendo mas vai deixar quando eu fizer alguma coisa vamos lá ele mandou voltar de novo pra cá né e a leia veio junto abre o portão aí leia vamos lá agora tem cachorro rapaz agora tem cachorrada brava aí ó é ó o que é mais forte o cachorrinho aqui são são bicho pega eles vamo lá o que que ela mandou encontre a cabana da adria adria na história é a mãe dela acho que é isso se não me engano ó tem um livrinho aqui vamo lá vamo seguir o um porão opa ficou tenso aqui ficou escuro caldeirão monstro opa ó todos esses personagens que são amarelos assim esses roxos são mais fortes tá agora tá trampilinho opa peguei uma luva uma luva não é mais fraco que a minha ai eu boto ah esqueci de mostrar pra vocês como faz pra poder desprezar esses itens ok ó mais um leves esse viador oculta em seu coração você pode vim depois você fala com ela tá vendo ela fala sobre a história vai lendo tá apertando o ESC que já conjoguei bastante ó habilitou aqui uma morcego ó morcego igneon vou usar o morceguinho agora deixa eu clicar ó solta o morcego ó ai tô abafurada você pode tá trocando tá eu vim aqui ó no inventário tá eu posso aqui ó tá vendo no tiro um no tiro dois desculpa eu tenho dois eu tenho esse aqui para um dos mortos ou eu tenho esse você pode tá selecionando tá vendo cada um tem um tipo de magia um pouco mais forte então você pode tá trocando digamos ó tá aqui ó tá vendo no meu tiro dois é esse aqui tá vendo aí eu posso vim aqui depois que passar o cooldown que não vai habilitar ó aí eu posso vim aqui na mão secundária e tá trocando as magias tá pela segunda depois eu vou ensinar vocês as builds eu vou gravar depois separado é como compor essas builds tem uns itens né então vai deixar você mais forte bom primeiro deixa eu voltar lá pra nova triste que eu quero destruir os itens e mostrar como vocês fazem pra destruir tá bom deixa eu voltar de novo pra cidade vou vim aqui pra cidade ó o ferreiro o que acontece isso daqui eu posso vender ou destruir tá se você tiver um pouco gold você vende mas você vai precisar desse material quando você destruir esse material você vem no ferreiro aqui ó reciclar aí você vem aqui ó clica né o meu tá habilitado mas você vai clicar aqui ó esse aqui não vai reciclar mas esse aqui recicla ó destruiu vai perceber ali que bem tipo peças reutilizáveis 48 tá vendo ó olha lá peças nobres de peças tá vendo certo então eu vou destruir tudo isso daqui quando você destruir você vai ter o seguinte no inventário tem isso daqui tá vendo acesse as suas matérias-primas se eu clicar vai mostrar tudo que eu tenho tá vendo de matéria-prima quando eu destruir um item branco ela vira isso daqui ó peças reutilizáveis tá vendo você vai começar com um com dois eu tenho uns 16 mil então tudo isso daqui quando você estiver fazendo itens no ferreiro você vai precisar disso daqui tá então você vai reciclando o que precisa e guardando no baú que você não precisa tá que você não pode destruir na verdade né então de uma estrelinha branca eu podia vir aqui ó não tem como destruir ela eu posso vender ou posso vir simplesmente guardar no meu baú tá e deixo lá você pode ter esse espaço e tem essas abas do baú tá é como eu joguei muito tempo então tem muitas abas muitos itens tá mas pra quem não tá começando é tem isso aqui aí eu posso vender isso aqui ó tá vendo ó vou vir aqui e vou vender ó pra vender pra vender vendi deu dois de gold nossa que rico bom já voltou já ia andando a pé novamente tá vendo ó vamos lá de novo na catedral aqui ó e vamos seguir bom você pode perceber ó que a missão ele aponta lá tá vendo ó catedral tá vendo uma setinha amarela você apertar o mapa ó ele mostra ó onde que tá ó olha o que eu andei tá vendo ó no mapa tá comecei aqui né aí tô na minha cidade aí vim andei aqui entrando naqueles naqueles poços e tal aí a Leia foi aqui abri o portão pra mim tá aqui que abri o portão eu entrei aqui eu entrei naquele lugar lá matei a Adria lá acho que foi isso e agora tá mandando eu entrar nesse lugar tá então vê como é muito distante se você andar a pé ó de ponto a ponto então você vai clicar aqui ó né então o que eu vou fazer eu vou vir no mapa aqui ó clico aqui e vou entrar pra velhas ruínas depois do próximo tutorial eu vou ensinar deixa eu ver o que é mais fácil depois vocês vão estar jogando né juntando itens e tudo e eu vou mostrar o que fazer depois do suplício depois eu vou levar o 70 mas é mais fácil e você vai jogar até o fim você mostra tem muito tem os atos e a história aqui você vai passar você vai passar bons uns dois meses assim se você estiver jogando lendo jogando se você jogar uma hora por dia tá vamos fazer um resuminho se você jogar uma hora por dia lendo curtindo a história porque que eu compro o jogo vale a pena você jogar imagina só é um jogo eu jogo isso aqui é quatro anos tá então assim o que que é dois meses pra gente jogar quatro anos nada então você começou o jogo você começou a comprar o diabo comprou expansão joga no modo história não se preocupa se você é bom se você não é vai curtir curte a história é um livro isso aqui entendeu é literalmente um livro de história entendeu você vai estar curtindo lendo você vai estar vendo tudo que tem que fazer isso aqui é uma missão entra na catedral estou conversando com vocês aqui mas eu estou fazendo a missão procura a pista então é um livro muito gostoso que tem tempo de trás do jogo você vai se deliciar pra poder conhecer bem a história e se fascinar eu jogo há quatro anos eu sou meio que meio que fã mesmo do diabo eu vou matar tudo nesse momento eu estou subindo tá agora eu estou bem mais forte um pouquinho pega o livro vai conversar com os uns tem meus cachorros batendo lá então é história muito bacana história muito bacana para escuta entendeu ler põe o fone de ouvido lá pra ficar ouvindo a história não sei se vai aparecer a história aqui mas é muito legal ouvindo né bom vou só terminar essa daqui pra vocês verem que loucura tá vendo que você apertar o mapa aqui ó o que eu passei tá fica mostrando o que eu não passei ainda fica assombreado tá então só quando você passar pelo mapa que ele vai mostrar realmente ó aqui eu não sinto tá esse daqui vai não ter mais nada no inventário tá vendo ah não esse aqui é o meu peitoral o que ele não tiver ele coloca e o que você tiver a mais ele põe ali no no próprio baú tá quase a gente ia na barrinha ai ai socorro está dentro de mim está dentro ai tá gritando aqui socorro está dentro de mim ixi rapaz você dançou hein literalmente você dançou ó tá vendo na estante uns livrinhos ai você vai clicando em tudo tá vendo cai gold dos lugares tá vendo então vai passando o mouse eu tenho que achar o deca opa esse aqui esse é gordinho cada monstro você vê ele põe as toalinhas aqui que é o monstro o que ele faz ó viu isso aqui lá caiu o o o lucro na cabeça dos caras ó isso aqui é o item branco vamos ver se esse aqui é o melhor cabelo não peixe inventário Então, faz isso, joga, vê a historinha legal, entendeu, conversa com todos os NPCs, opa esse aqui ó, tá vendo, esse azulzinho ó, eles são mais fortes, é um conjunto de elites, a gente chama de elite, tá E aí, bem mais forte, tá vendo, ó o life deles, mil, não, cento e sessenta e cinco, ó, aqui é uma luva branca deles, sempre os elites, eles soltam mais itens, tá Aqui tem uma arma, opa, a arma ficou mais forte, ó o meu dano, tá vendo, aqui tem o dano, que é 10,53, robustez, minha vida, minha recuperação, tá E aí, conteúdo de força, de destreza, inteligência e vitalidade, tá, e no detalhe, se você clicar, você vai ter assim, ataque por segundo, defesa, vida, tá vendo, recursos, aventura, né Ah, chance de fechar ouro, e assim vai, isso aqui, esses poderes de cubo de canais, depois eu vou fazer um vídeo à parte, tá, só sobre cubo de canais, senão vocês vão ficar perdidos aí, com tanta informação Por enquanto, vai, opa, ó, e tem isso aqui, ó, que é a mesma coisa, esses goblins, esses goblins tesouros, sempre eles faltam alguma coisa, entendeu Esses bichinhos aí vão correndo e você matar eles, ó, ele me deu uma abraçadeira, me deu umas peças utilizáveis Me deu uma luvinha um pouco melhor, vou passar aqui, ó, você troca, tá vendo, é melhor você troca, que não é melhor você guarda pra destruir, reciclar, vai ser Ó, agora eu comecei a mostrar, ó, opa, tem um cogumelo Esse cogumelo aqui serve pra montar, ó, esse item aqui, ó, que eu ganhei, aí você guarda, tá, tem alguns itens, tá vendo, ó, vinculado à conta, você não destrói, você guarda os itens Depois você vai aprender a fazer uma, um cajado secreto, que abre o, vou até mostrar pra vocês depois o que esse cajado faz, tá Alguém tá machucado, caiu lá, tá vendo, ó, mate os esqueletos, mate os esqueletos que estão atacando o Decaquem Ó, já subi de level, mas... Alguém se você me ajuda, ó, aquele tão forte Mata ali, ó, opa Opa, e o item amarelo, tá vendo, ó Já melhorou um pouquinho mais, ó, uma calça, ó, com o atornamento Então assim, os itens, eles começam o que, pra vocês terem uma ideia, tá Eu escolho em ordem aqui, ó É assim, item branco, tá, é mais fraquinho Tem até o cinza, digamos se tivesse um cinza aqui, é o cinza mais lixo Aí vai partir pro branco, o azul e o amarelo Depois vai vir uns itens, os itens verdes, uns itens, é... Deixa eu, eu vou mostrar no baú pra vocês com mais calma Deixa eu olhar pra cidade Vou mostrar um pouquinho da hierarquia dos itens, tá, pra vocês entenderem um pouquinho também Ó, ó, esconderijo de volta e siga a Decaquem Segui ele Precisamos falar sobre a estrela cadente Eu vou voltar aqui Tá, mas aqui o que eu ia falar pra vocês, antes de falar com ela aqui, ó Tio Tio dela, game of course, tá Bom, vamos vir aqui, ó, quero mostrar pra vocês Os itens, tá, hierarquia Vai começar a cair umas gemas também, tá Mas depois eu explico as gemas pra vocês, tá Mas é o seguinte, os itens Deixa eu ver se tem um item Ele não vai habilitar, mas ele vai deixar Deixa eu fazer aqui Acho que eu vou fazer um item pra vocês entenderem Tá Seguinte Se eu fizer, vou se complicar a vida de vocês Vê se eu tenho um item que não é ancestral Ok, ó Esse aqui não é ancestral Essa lua é ancestral Só pra vocês entenderem um pouquinho mais, tá Deixa eu pegar um Ok, seguinte Essa é a hierarquia dos itens, tá Isso conforme o jogo vai se percorrendo Vai cair itens cinzas, tá Que são os mais fracos possíveis Vai cair itens branco Porque eu falo que é branco, né Depois vai cair o item azul Que é bem fraquinho Isso aqui é tudo lixo, tá Amarelo Ó, do amarelo pra baixo é tudo lixo O importante depois Começar a cair esses itens aqui, ó Os itens ancestrais Eles dão Você vai perceber depois Quando você lê com calma Que eles dão um monte de atributos, tá Depois Que ele for um item Opa, desculpa Item lendário Aí o lendário Ele pode vir melhor ainda, tá Ele pode vir ancestral Pode ver que tem até uma borda Douradinha nele, tá vendo Ó Mesma arma, tá vendo Mesma luva, né Depois tem uns atributos Mas tudo bem Ela vai aumentar Depois que você pegar um item desse Que é o Ó, item Voltando Item azul Ué, branco Tem o cinza, né Tivesse, né Tem o branco Azul Amarelo Depois vai ter o item lendário Quando cair no chão Vai ter um barulhinho Vai cair uma estrela Vai cair o item ancestral Tá, ó lá Luva de Luva lendária Ancestral Depois Se isso fosse uma luva Tem essa vermelha Que é nova Ela se lançou nesse novo patch Que é a Primevo Que assim O que acontece Pra você entender um pouquinho Então ele tem uns atributos ali, ó Eu vou apertar o alt Pra ter uma comparativa, tá É o seguinte, ó Vou apertar o meu control, tá Se eu vou vir aqui, ó Na minha Na Tructel Que é uma luva, tá Eu não posso usar por enquanto Que é só a partir do level 70, tá Se eu apertar o control Essa luva aqui, ó Tá vendo essa luva aqui, ó Inteligência Eu tenho 865 inteligência, né Se eu apertar o control Ela mostra o quanto essa luva Poderia ter Tá vindo, entendeu Até o item branco aqui, ó Se eu clicar no item branco, ó Ó Tá vendo O control Ele mostra o quanto essa Esse item pode vir Tá no máximo dele Que ele tá vindo, tá vendo O azul, tá vendo O azul tem 5 de acerto Vidas de acerto Tá vendo Ele pode vir de 2 a 7, tá vendo 4, tá vendo Esse aqui também, ó Apertei o control Ele mostra o quanto O máximo esse item pode vir, tá Ó Mesma coisa aqui, ó A luva Lendária Tá A minha tem 7 Voltadas de ataque Ela tá no máximo, tá vendo Dando de acerto crítico 38, né Pode ser de 26 a 50 A minha tem 38, tá vendo E a chance de acerto crítico De 8,5 Ela pode vir de 8 a 10 Tá vendo Agora Se eu vim aqui também nessa Continua a mesma coisa, tá Só que essa aqui Ela vai dar um pouquinho mais De atributos Tá Pode ver que isso aqui vai Ter mil Se esse aqui vai pra mil Mas aqui não tem mentalidade Mas tudo bem Agora é o seguinte Essa daqui, ó Que é o primeiro Eu vou apertar o contra Você vai perceber, ó Tudo tá no máximo, tá vendo Ela vem tudo no máximo O que vem Desse item Qualquer item Que você calça Bota Arma Que for Já vem no máximo, tá Quer ver Eu vou mostrar até uma arma Que eu tenho aqui, ó Pra vocês entenderem Ó essa arma aqui, ó Tá vendo Ó lá Tô apertando o alt Tá vendo Olha só Que ignorância Essa arma Se eu pudesse usar Só ela Daria 334 Mil A mais de dano Tá vendo E ela já tá no máximo Como ela é primeiro Tá vendo Eu não posso usar Mas ela tá no máximo Tá vendo Ó lá Tudo que eu clicar lá Tá no máximo E essa Essa é a jogada Dos itens, tá Deixa eu pôr de volta Aqui Isso aqui eu não posso Isso aqui é do outro Meu personagem Então eu separei Eu separei aqui No baú Se puder você tiver Várias abas Como eu organizei Eu ponho Essas gemas Que vão cair É mais pra frente Depois eu explico pra vocês Direginho Que vai funcionar Isso aqui Tudo vai demorar com o tempo Tá Então eu ponho gemas Aqui nessa primeira aba Aí eu cliquei aqui Eu ponho só Só os itens de sete Do feiticeiro Que são muitos Você vai ter setes Do Zunimasa Araki Do Jade Do Dente Fernal E um outro De Litane Mas isso aí É calma Muita calma nessa hora Muitos meses jogando Muito tempo jogando Eu ponho aqui Gemas E São gemas São anéis Tá vendo aqui ó Gemas e anéis Você vai colocar amuleto aqui Amuletos e anéis Desculpa Bom Essas aqui são os itens normais Tá E é que eu vou falar pra vocês Aí Guarda Alguns itens Que você acha Que você não conhece Depois Quem tiver alguma dúvida Me ensina Quem quiser também Eu vou ajudar o pessoal Eu tenho um live Eu vou fazer umas streams Depois eu ponho aqui no canal Mas quem tiver dúvida Passo a passo Dan Como eu faço Pra fazer isso E pode Pessoal Eu tenho o enorme prazer De explicar Porque eu jogo muito tempo Diablo Você pode estar colocando aqui Sabe Suas perguntas E vou responder Se eu não conseguir responder Por texto Eu faço um vídeo dedicado A aquilo lá E ponho Gente Que o pessoal tá perguntando Como fazer Esses itens E eu faço pra vocês Explico pra vocês De uma boa Então você guarda isso aqui Ó Você joga no chão E fica ali Você guarda isso daqui E vai fazer as missões E se tiver alguma dúvida Depois Me pergunta aí Que eu respondo pra vocês Bom gente A princípio Esse é o tutorial De tutorial E se não Vai ficar muito extenso Pra entender um pouquinho Mais sobre o jogo E depois eu vou tentar Fazer uns tutoriais Bem dedicados Como só O personagem Como fazer build Como usar o cubo de canal E assim vai Vai jogando E quem tiver alguma dúvida Opa Batei meu microfone Vai jogando E se tiver alguma dúvida Eu vou Enorme prazer De responder pra vocês Bom É isso aí gente Quem quiser Indica pros amigos Põe na rede social Eu faço outras viagens Também Os jogos São meu passatempo Eu gosto De estar jogando Então fica aqui Pra quem quiser E tiver alguma dúvida Escreve aqui no canal Eu respondo pra vocês Com certeza Eu respondo E ajudo vocês Alô pessoal Quando estiver streamando Quem quiser Depois Faz Quem comprou o jogo Agora Segue sozinho Leia Fala com os NPC Tem todas as historinhas Entendeu? Vem cá Clica neles Curta bem essa história Beleza pessoal? E vou deixar o descritivo aí Quem não conhece o Diablo Quiser comprar Tem aí Vou deixar aí embaixo do vídeo É isso aí pessoal Valeu Até a próxima E convido os amigos Pra conhecer o canal Até mais Valeu pessoal Tchau 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 Tchau